Poeira boba. A frustração é uma poeira boba, nunca foi louca e nem morou no gama. Sal para salpicar e adentrar no redemoinho de poeira, para ver a cara do cabrum. E adiante, num tempo infinito, viajar com os papéis a flutuar pelo céu, azul roxo avermelhado, de poesia indescritível e indizível, poesia de jornal, papel velho, poeira, carteira de cigarros, lixos, pipas e céu azul. A neblina diurna e a neblina noturna, como janelas a oferecer o infinito, fez crer que eram muitos os caminhos entre a praça dos artistas e o gamadão, diversão, revolução, aquisição de um multicolorido futuro. Na escola, ensinar passeata, aprender a andar junto e sonhar. Brasil sem armas, a riqueza do mundo para todos. Ao crepúsculo, com o céu azul, rosa, alaranjado, falar de poesia, deixar-se na amplidão, atravessar para o outro mundo, quando ainda não é noite e nem é dia, no coração. Banho de chuva, mergulho no azulão, andar com os amigos por noites variadas. A frustração é uma poeira boba, nunca foi louca e nem morou no gama.